Salve rapaziada, continuação aí do Cyprofilter né, Cyprofilter 1 do PS1, já fechamos o Dark Mirror, já fechamos o 3, estamos fechando o 1 Dependendo da data que você estiver vendo esse vídeo, já fechamos tudo, ok? Então deixa o like aí, vamos junto, até o final desse jogo aqui né, vamos nessa? Caraca, mano, nossa, encostei ali sem querer, mano Nossa, tem que andar com cuidado para não tocar no... Caraca, não analisar aqui, onde é que sai isso aí? Ah, minha, começou a trocar esse homem Esses barrinhos para não ter contact comigo Tá tirando ninguém Ah, otário você, mano? Fica colado com o barril, tá louco? Hummm 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 Um monte de aqui, só não pode dar molho na descida, né? Hummm Um monte de abaná, rápido Sobe o banho, rápido Geronimo! Geronimo! Uaaaah! Não! Que tal tudo? Mano, não tem tempo, velho. Estou preso em um barril mesmo, é sério? Olha isso! Que engraçado! Como acha que o caminho está a fogo? Vamos lá! Vamos lá! Caraca! 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 Vamos lá! Caraca! 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 O que é isso? Ah, tem essa aqui, mano. Acha fácil, porra. Eu estou prestando atenção no cenário. Estou nem conseguindo me concentrar para falar alguma coisa. Olha isso. Caiu a bagaça toda. Tudo assim. Muito alto. Ah, o botão do levador. Lembrava dessa parte. Eu encontrei o ascensor. Você se contactou com alguém? Não, ainda não. Mas tentaremos captar sua atenção. O governo de Kazajistán está mobilizando seu ejército de terra e pedindo apoio à Rússia. Você acha que vai estalhar uma guerra civil? Eu vou pronta. Acabou uma fase? Que bom, mano. Nossa. Foi rápido essa. Qual no inferno? Fechamos a fase. A galera ia fechando a fase por aqui, né? Nossa, foi bem curta essa, hein? E acabei completando de primeira. Que bom, hein? Não esqueça de deixar aquele like e avaliar o vídeo, beleza? Até o próximo vídeo. Já vou ali e volto com o próximo vídeo. Tchau, tchau.